No Brasil, desde 1991, uma lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a preencher entre 2% e 5% das vagas com pessoas com deficiência. O Santos Futebol Clube encontrou uma saída para cumprir a legislação. Contratou 12 atletas de um esporte criado especialmente para pessoas com deficiência visual, o GoBall. O jogo foi criado pelo austríaco Hans Lorenzen em 1946 para reabilitar veteranos da Segunda Guerra Mundial. O esporte ganhou visibilidade nos pan-americanos e o Brasil já ganhou medalhas de prata e bronze. Apesar de já ter quase 70 anos, o GoBall ainda é um ilustre desconhecido do público em geral. As regras são simples. A quadra, do mesmo tamanho da de vôlei, tem um gol de cada lado de 9 metros de largura. Cada time tem 3 jogadores, que são ao mesmo tempo atacantes e defensores. O time que ataca tem que jogar a bola de forma rasteira. Na missão de evitar o gol, os jogadores se guiam pelo barulho dos 8 guizos dentro da bola. Por isso, durante o jogo, o silêncio na plateia é regra. Para se localizar no espaço, o jogador tem como referência essa trave do gol e essas linhas que marcam a área de defesa. Para quem enxerga, elas são amarelas. Para eles, elas têm um relevo feito com barbante que passa por baixo dessa fita. Bastam alguns minutos assistindo uma partida para perceber que jogar não é fácil. O GoBall exige ouvido afiado e fina percepção tátil. Além de reflexo, agilidade e senso de direção. Você vai pegando confiança e você vai conhecendo ali o seu espaço. A cada treino, você vai pegando mais a prática e com a prática você acaba se desempenhando um bom papel. Você acaba se familiarizando. Eu achei que eu não ia conseguir. Pela minha estrutura física, meu tamanho. Eu achei a bola muito pesada. O GoBall é muito importante porque ele ajuda até na nossa vida pessoal. Por quê? Porque você, até para se locomover, você acaba pegando mais agilidade. E isso é bem bacana mesmo. Ele ajuda bastante. Me dá uma segurança também conhecer lugares novos, pessoas diferentes. Enfim, sair daquele mundo que eu vivia. O que a gente utiliza no GoBall é a percepção. Então, isso na vida cotidiana a gente já explora bastante. Mas, aprendendo a técnica não é difícil não. Tendo um bom condicionamento, dá para jogar legal. Todos esses jogadores treinam no Lar das Moças Cegas, um centro de educação e reabilitação para deficientes visuais na Baixada Santista. E desde o começo deste ano, 12 deles continuam treinando aqui, mas passaram a ser atletas profissionais do Santos Futebol Clube. O Santos já fornecia uniformes e equipamentos para a instituição. Agora, ao mesmo tempo em que incentiva o esporte paralímpico, o clube cumpre a lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência. Eles são contratados na folha de pagamento como qualquer atleta ou qualquer funcionário do clube. CLT, né? CLT, são CLT todos. Nosso objetivo é realmente fomentar a prática do desporto paralímpico e a prática do golbol especificamente, que é um desporto que vai estar em evidência em 2016. Gilmar, professor de educação física e de mobilidade para cegos, foi convocado duas vezes para a Seleção Brasileira Paralímpica. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito boa. Na oportunidade, a gente foi vice-campeão dos jogos para pan-americano para pessoa com deficiência visual lá nos Estados Unidos. E foi uma das primeiras medalhas que a nossa seleção conseguiu, uma medalha de prata, perdemos a final para a equipe dos Estados Unidos. E a gente estava lá para poder fazer história. E o que a gente aprendeu lá, a gente conseguiu colocar em prática aqui também, com a equipe. O nosso objetivo é justamente esse, promover e cada vez mais que as pessoas portadoras de deficiência pratiquem esporte.